Agora, aquele momento, né? Que de novidade, aquele momento que você ajuda a fazer a gente, ajuda a fazer o programa, né? Participa com a gente, o No Break indica. E a banda de hoje foram vocês que foram lá no Twitter, indicaram, pediram muito, e a gente escolheu pra vocês aqui. Vou contar, olha só, vem cá, chega mais. É uma boy band chamada Midnight Red, formada por cinco americanos, meninos, que estão, ó, na ativa aí desde 2009. Eles já abriram o show da Carly Rae, Backstreet Boys. E além disso, são brothers, assim, do The Hunter, da galera, vivem aí no rolê com os caras. Então os caras andam bem acompanhados, vocês estão ligados? E além disso, ó, o último clipe deles foi produzido por ninguém menos que Red One, que é o produtor, por exemplo, Lady Gaga, J.Lo, Pitbull, ou seja, toda essa galera que bomba e se dá bem por aí, né? Então os meninos, ó, estão fracos não. Mas, ó, vou parar de vender o peixe deles por aqui. Vamos lá, o que interessa. Vamos ver um trechinho desse clipe, então, aqui comigo, que é de Take Me Home. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, muito legal, né? Achei que, inclusive, eu tenho tudo clima aqui, leve, colorido, nosso verão do No Break, meio praia. Agora, assim, acho que eles têm tudo mesmo pra bombar, gente, até porque eles são novinhos, eles têm exatamente o estilo que a molecada gosta, que a galera tem curtida, o estilo bem pop, que tá bombando por aí. Então, acho que sim, eles, né, cheios das coreografias, tal, caras e bocas, então, vocês curtiram? Eu gostei, acho que eles têm tudo pra dar certo por aí. Então, ó, você pode entrar lá no nosso site, mixme.com.br barra no break, cola lá, tem um post sobre os...